Música Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Estamos aqui reunidos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Você pode ir colocando as suas intenções para este Rosário, hoje que é um dia tão especial, hoje é segunda-feira santa. Senhor, nós colocamos a tua igreja, colocamos o Papa Francisco, colocamos os bispos do mundo inteiro, os sacerdotes do mundo inteiro, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, fundadores. Senhor, pedimos, Senhor, mais vocações para a tua igreja, santas vocações. Pedimos, Senhor, pelas almas do purgatório, pedimos, Senhor, pelo fim da guerra, rezamos pela Ucrânia, pela Rússia, rezamos de forma especial pela Palestina, por Israel. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga a paz para os nossos dias. Rezamos, Senhor, por tantos lugares que estão sofrendo com catástrofes naturais, do nosso Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Pedimos, Senhor, pelas famílias tão necessitadas de vós. Te pedimos, Senhor, por todos que estão fazendo estes 40 dias de oração, que o Senhor possa alcançar a casa, a família com milagres. Rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pelas minhas irmãs Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pela nossa amada e fundadora, amada Maria José do Espírito Santo. Rezo pela Canção Nova, de forma especial, pelo Presidente, Padre Wagner Ferreira, por todos os conselheiros, por todos os membros desta comunidade. Quero pedir, de forma especial, pelo Frei Diego Santos, está precisando de cura na sua saúde, Senhor. Eu coloco agora este meu irmão, este Frei, que o Senhor possa alcançá-lo nesta hora, onde quer que ele esteja, levando a cura. Irmão e irmã, vai pedindo teus milagres, vai pedindo a sua graça, vai clamando por sua necessidade. É Jesus que está aqui, é Jesus que, mais do que nunca, sabe do que você precisa. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Meus queridos, que alegria! É segunda-feira santa e nós estamos na Canção Nova. Uma salva de palmas, estamos na Canção Nova. Quem está feliz de estar na Canção Nova, diga eu! Eu! Olha aí, você sempre rezou, e o Frei só falando números, quanta gente acompanhando, e olha para o seu lado agora, dá para ver o rostinho dos números agora. Que alegria estarmos juntos. Eu quero acolher desde já, quantas pessoas nos acompanham pelo Facebook, mais de nove mil pessoas. Seja bem-vindo você que está no Facebook, mais de dezenove mil pessoas conosco no Instagram. Mais de... Não consigo ver aqui. Mais de cento e quarenta e nove mil pessoas conosco no canal do YouTube já. Nós já somos cento e oitenta e quatro mil pessoas neste momento. Mais de cento e oitenta e quatro mil pessoas nessa hora. Portanto, não é só essa igreja. Aqui nessa igreja nós temos mais de mil pessoas, tranquilamente. É uma alegria estarmos juntos. Mais uma vez, uma salva de palmas para todos que estão aqui, para todos que estão em casa, para todos que rezam conosco. Acolhemos todos que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova. Quantos, quantas estão acordando, estão assistindo pela TV Canção Nova. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero acolher os que estão aqui comigo rezando. Eles mesmos vão se apresentar. Mas é uma alegria estar aqui agora, essa semana, na Canção Nova. E rezar com membros da Comunidade Canção Nova. Amigos da Comunidade Canção Nova. Eles mesmos se apresentam para vocês. Bom dia, sou a Paula Guimarães, missionária da Canção Nova, casada com o Felipe, meu esposo, que está aqui também. Sou o Felipe, da Comunidade Canção Nova, casado com a Ana Paula. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, poder rezar esse Santo Rosário, que é uma semana santa. Uma semana que nós devemos entregar a nossa vida a Deus, para que Ele possa ir corrigindo aqueles caminhos que nós precisamos corrigir ainda. E agradecer pelo Frei estar conosco essa semana toda. É um grande presente para a Canção Nova. Me chamo Paulo César, sou membro da Comunidade Canção Nova, casado com a Elisângela. É uma alegria estarmos iniciando a nossa Semana Santa. É um acampamento, um encontro todo especial para nós da Comunidade Canção Nova, tendo a presença do Frei conosco, tendo a presença desse povo de Deus, que conosco vai vivenciar de maneira íntegra, completa, entregue, essa Semana Maior, uma semana toda especial, que com certeza vai transformar a nossa vida. Eu sou Elisângela, casada com Paulo César, sou mãe de quatro filhos, mais três moram no céu, e hoje o Rafael Tobias completa nove anos de idade. Deus quis permitir que ele nascesse, que ele estivesse conosco, e hoje, nesse dia de ação de graças na Semana Santa, louvar a Deus por nove anos de vida do Rafael Tobias. Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo você. Queria dar o microfone para cada um de vocês, de onde você veio, de onde você é. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos ficar de pé? Você que está aqui, pode ficar de pé. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz, vamos fazer. Podes reinar, vai! Podes reinar, reinar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reinar, Senhor, reinar, Senhor neste lugar. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pons e pelados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde admira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias e honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aos que mais precisarem Da vossa misericórdia E você que tem o itinerário quaresmal Nós estamos na página 198 Semana passada nós não usamos Foi uma semana muito espontânea, muito livre Muito abençoada, carismática Agora retornamos ao nosso itinerário Essa Semana Santa Página 198 Nós vamos contemplar os mistérios do Santo Rosário Com frase dos santos Sobre a Semana Santa Então nós vamos meditando Nós vamos adentrando essa semana Com o Rosário Com essa penitência Com os santos E neste primeiro mistério gozoso Nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel A Virgem Maria São José Maria Escrivá diz Não podemos deixar Que a Semana Santa Seja apenas uma espécie de comemoração Olha que lindo isso Diga comigo Eu não posso Eu não posso Fazer com que a Semana Santa Fazer com que a Semana Santa Seja uma espécie de comemoração Seja uma espécie de comemoração Gente isso é muito profundo Então a Semana Santa Ela não pode ser pra nós Uma comemoração Que Jesus ressuscitou Uma comemoração disso Daquilo Não Seria muito pouco Precisa ser uma memória Precisa ser vivida Então não vai acontecer Um grande teatro Essa semana Onde eu vou ficar assistindo Achando bonito E até chorando E me emocionando Não Eu vou viver Com Jesus As vezes a gente acha então Que só os apóstolos Tiveram a oportunidade De estarem na morte De estarem na agonia De estarem nos momentos Mais difíceis da vida de Cristo Não Essa semana Todos nós Podemos acompanhar Jesus Amém? Amém Então que essa semana Seja uma semana Não de comemoração Mas uma semana de vida Nós estaremos com o Senhor Nós acompanharemos Os passos do Senhor A cada dia Nós estaremos Com os mesmos sentimentos De Cristo Como isso é importante Os mesmos sentimentos Os mesmos Os mesmos pensamentos É preciso que então Que essa semana A gente se conecte Com o mistério Paixão Morte E ressurreição de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Busque refúgio à sombra do crucifixo. Faça das suas lágrimas um bálsamo precioso para ungir as chagas do Salvador. São Paulo da Cruz. Busque refúgio à sombra do crucifixo. Eu tenho essa experiência em casa, eu faço questão de ter o crucifixo. E nós que somos famílias cristãs, precisamos ter na entrada da nossa casa, pedir para que um padre abençoe. E em cada cantinho da minha casa, ali na mesa, quem me acompanha vê, eu coloco na mesa do café, na mesa ali da cozinha, tem um crucifixo menor. Porque cada hora que a gente olha para esse crucifixo, a gente se recorde que o Senhor, Jesus, nosso Senhor, deu a vida para nos salvar. E aqui a proposta desse segundo mistério da visitação de Nossa Senhora, sua prima, é que a gente busque refúgio nesse crucifixo. Você não vem sozinho hoje. Você que está em casa agora, como eu gosto que o Frei fale, levanta, lava o rosto, para você acordar. Toma um cafezinho. Faça a sua oração, não é à toa que você acordou nessa manhã para rezar conosco. Busque refúgio no Senhor e todos nós temos as nossas lágrimas. Essa lágrima pode ser um bálsamo agora, precioso, para ungir as chagas do nosso Senhor. Nós vamos viver a Semana Santa, estamos vivendo. Então nós queremos oferecer, você tem suas dores, as suas lágrimas. Agora ofereça, Senhor, essas situações que estão acontecendo comigo, na minha casa. Eu o coloco como um bálsamo na sua chaga, Senhor. Não foi à toa que o Senhor foi para a cruz. Não foi à toa que o Senhor deu a vida por nós. E nós queremos unir as nossas dores, as suas dores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos darás do mal. Amém. Nesse mistério, eu queria colocar também todos os doentes que estão nos hospitais. Em especial, gostaria de pedir oração para um irmão, um amigo que trabalha aqui na TV Canção Nova, o Maicon. Ele ontem, nós o transferimos aqui do hospital em Lorena para São José dos Campos. Está com problemas pulmonares gravíssimos, vai receber uma segunda avaliação. Nós pedimos por todos os que sofrem, as famílias que estão inseguras pelas situações de saúde e diagnósticos que foram dados. Senhor, misericórdia sobre todos os doentes. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém Papa São João Paulo II, não se entregue ao desespero, somos o povo da Páscoa A nossa canção é Aleluia, então vamos proclamar Aleluia e não se entregar ao desespero Jesus é o dono de nossa vida Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem Da vossa misericórdia E no quarto mistério gozoso Nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo E a purificação de Nossa Senhora A verdadeira reverência pela paixão É fixar os olhos do nosso coração em Jesus crucificado E reconhecer nele a nossa própria humanidade Que o Senhor possa nos ensinar nessa Semana Santa A fixar verdadeiramente os nossos olhos O nosso coração E a lançar nele a nossa humanidade Para que ele venha diante das nossas fraquezas Das nossas misérias Nos santificando Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia E no quinto mistério gozoso Nós contemplamos a perda e o encontro Do menino Jesus no templo Porque sofrestes por mim, querido Jesus Por amor Os pregos, a coroa, a cruz Tudo por amor a mim Vai nos ensinar Santa Gema Galgane E essa frase de Santa Gema Contemplando o crucificado Vai nos lembrar também Essa passagem de Gálatas No capítulo 2, versículo 19 Em que Paulo Vai nos revelar Na realidade, pela fé Eu morri para a lei Afim de viver para Deus Estou pregado A cruz de Cristo Eu vivo Mas já não sou eu É Cristo Que vive em mim Somos convidados Meus irmãos A vivenciarmos Essa semana Como o Frei já trazia a nós Nesse início de Rosário Essa passe o domine Os passos do Senhor De fato Morrer para nós mesmos Afim de que Cristo Viva em nós E não nós mesmo Vivamos Mas é Ele Que vivendo em nós Vai nos santificando Nos purificando Nos levando A essa experiência De entrarmos no mistério Em forma especial Essa semana Essa semana maior Na qual nós somos convidados A viver esse passe o domine Com o Senhor Para contemplar Quão grande amor Que o Senhor tem para conosco Os pregos A cruz A coroa As flagelações Que Ele recebeu Os insultos Tudo por amor Tudo pela nossa salvação Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Agora e na hora Brincott Santa Maria Mãe de Deus Voai por nós Pegadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, rezamos um terço, que alegria estarmos juntos. Somos agora mais de 280 mil pessoas reunidas neste momento, em oração. Louvado seja Deus, convido você a ficar de pé aqui na sua casa. Eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Deus está te levantando. Essa semana é pra nos levantar. Restituirei. Restituirei. Tuas forças. Tuas forças. E te atrairei. E te atrairei. E a mim. E te darei. Novas vestes. Filho amado. Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Deixa Deus te levantar essa madrugada Deixa Deus te levantar essa manhã Como a gente já ouviu hoje Não se entregue ao desespero Nós somos o povo da Páscoa Diga comigo, eu sou o povo da Páscoa Eu sou o povo da Páscoa Eu faço parte do povo da Páscoa Eu faço parte do povo da Páscoa Eu faço parte de um povo vitorioso Eu faço parte de um povo vitorioso Meus irmãos e minhas irmãs Essa semana nós não vamos meditar a nossa derrota Nós vamos meditar a nossa vitória Até mesmo quando nós chegarmos a cruz Até mesmo quando nós chegarmos ao mais baixo Ali não é a nossa derrota Ali é a nossa vitória Por isso tira de nós Senhor Desde agora todo o espírito de derrota Todo o espírito de fracasso Todo o espírito de trisânimo Senhor vai curando essa semana doenças emocionais Depressão, ansiedade, medo Em nome de Jesus O Senhor veio para nos trazer vitória O Senhor veio para nos trazer esperança Nós somos o povo da Páscoa Nós fazemos sempre a passagem da escravidão para a liberdade Da derrota para a vitória Deixa Deus te levantar Deixa Deus te refazer essa semana E neste primeiro mistério Luminoso Nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão São Francisco de Sales disse O Monte Calvário É a academia do amor Olha que lindo isso Academia é o lugar onde você se exercita Academia é o lugar onde você quer Entrar na forma E a forma do amor Para você aprender a amar Para você se exercitar no amor Academia é o Calvário Ninguém melhor amou do que ele Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos Ah Jesus Olhando para a tua cruz A gente aprende que é o amor O amor é renúncia O amor é sacrifício O amor é entrega O amor é serviço O amor é doação Ensina-nos O amor Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Enquanto o mundo muda, a cruz permanece firme. Vou repetir, enquanto o mundo muda, a cruz permanece firme. São Bruno. Essa meditação nos faz recordar que o mundo passa. As escolhas que nós fazemos, humanas, elas passam. Mas a vontade de Deus, o Senhor não passa. Ontem, na Santa Missa, o Frei refletia conosco, se nós estamos querendo fazer a nossa vontade, ou se nós estamos dispostos a que o Senhor realiza na nossa vida a vontade dEle. E eu tenho dito isso ao Senhor, porque nós somos humanos. E você também pode fazer a sua oração. Você que pensa em desistir, você que pensa em desanimar, você pode dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade. Não permita que eu caia em erros, em escolhas erradas. Eu quero o Senhor, eu quero a sua vontade para a minha vida. Você já está nessa fase de ter coragem de que a vontade de Deus se faça na sua vida? E o que tem acontecido na sua vida? Na nossa vida não acontece só coisas do jeito da gente, do jeito que a gente quer. Senhor, eu apresento agora as minhas realidades e as realidades. E você pode ir apresentando as suas, as suas maiores dores, as suas maiores dificuldades. Você que está passando por momentos dificílimos esse ano. O Senhor escuta a sua oração. E onde é, na saúde, é no casamento, na criação dos filhos, na vida de comunidade, na vida de vocação sacerdotal. Quais são as suas dificuldades? Você quer a sua vontade ou você quer a vontade de Deus? O mundo passa. A cruz permanece firme. Deus não passa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro Mistério Luminoso, nós contemplamos o anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão. Santa Margarida Maria Alacoque, o coração divino é um oceano de misericórdia para os aflitos, um oceano de amor para submergir a nossa pobreza. Entregamos nas mãos do Senhor todas as nossas pobrezas do nosso coração. Entregamos a Ele a sua misericórdia, aquilo que mais dói, que você não consegue vencer. Eu mesmo, Filipe, entrego agora uma das minhas pobrezas, nas mãos do Senhor, que luto, luto, luto e não veço. E quero convidar você que está aqui, que está nos assistindo, a entregar essa pobreza do seu coração que você tanto luta, mas a misericórdia do Senhor irá realizar a vitória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus Ele proverá o caminho e os meios, deixe tudo nas suas mãos Perca-se na cruz e você se encontrará inteiramente Santa Catarina de Sena O Senhor quer de nós, nessa manhã, uma atitude de fé É o Deus proverá aquilo que a Canção Nova sempre viveu E nós podemos contemplar, neste santuário, nesta chácara, como a fé do Monsenhor Jonas a Bíblia, no Deus proverá Abandonando-se totalmente na cruz, nas dores, nas lutas, nos sofrimentos Fez com que a vontade de Deus se estabelecesse para o bem da humanidade, para a nossa salvação E hoje o Senhor convida cada um de nós a fazer o mesmo Diante daquilo que nos traz tantas dificuldades, tantas preocupações E exige de nós uma postura de fé no Deus que prover Ele quer dizer para você hoje, meu irmão e minha irmã Que Ele, nessa semana que é a maior, que é a santa Ele está olhando por cada um de nós E é olhando para Ele, é tendo essa coragem de estar com Ele na cruz Vivendo os passos dEle É que nós vamos nos encontrar inteiramente Acreditando que Ele provê todo o necessário Ainda que parece impossível Ele é Deus Ele pode Ele proverá Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Os que mais precisarem da vossa misericórdia Quinto mistério luminoso Nós contemplamos a instituição da Eucaristia São João Maria Vianney Vai nos dizer Abrindo a porta para o seu sagrado e adorável coração E sendo envolvidos pelas chamas do amor Veremos o que Deus pode fazer em nós Enquanto eu ia lendo essa frase de São João Maria Vianney Eu me recordei de uma oração que nós fizemos em preparação Para esse acampamento Na qual o Senhor no momento da oração nos dava uma imagem Dele abrindo o seu lado Por onde transpassou a lança que atingiu o seu coração No qual saiu sangue e água como fonte de misericórdia De onde jorraram os sacramentos da igreja E como que o Senhor nos convidasse Para que ali entrássemos durante essa semana O Senhor quer nos abrigar No seu sagrado coração Para fazer tudo aquilo que Ele deseja Convoca cada um de nós Que estamos vivendo de maneira íntegra Esse tempo quaresmal Nesse tempo desses 40 dias Na busca de viver bem Essa semana Todos esses 40 dias é para viver bem Para entrar de fato Nessa dinâmica, nesse mistério E o Senhor nos convida Abrindo o seu lado E dizendo Entre por aqui Porque eu quero vos abrigar No meu adorável E sagrado coração Porque é aí Que eu vou realizar Grandes feitos na sua vida Tudo aquilo, meu irmão Que você tem clamado Tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor Nessa hora Olhando para Jesus No Santíssimo Sacramento Nesse ostensório Nesse altar Ele está te convidando Adentre o meu sagrado coração Porque eu vos abrigarei E farei Aquilo que tanto Estáis clamando Por mim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Já rezamos mais um terço, obrigado Jesus, obrigado por este momento, aplauda Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Convido você a pegar o seu celular, você que está em casa, você que está aqui também, pegue o seu celular e compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe essa live com seus familiares, nós somos agora mais de 309 mil pessoas neste momento, você não está sozinho rezando, é muita gente orando, é o Brasil e o mundo rezando, obrigado Jesus, por este momento de fé. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão. Louve a Deus, vai! Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti, tu és, tu és a minha herança. É que teus braços, nessa manhã, nessa madrugada, então vai louvando a Deus, vai louvando mesmo em meio a tempestade, mesmo em meio as dores, mesmo em meio as tribulações, mesmo em meio as doenças. Quantos tem que louvar agora em meio a doenças, quantos agora precisam louvar com o coração doendo, com o coração sofrendo, mas louve, 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 louve. Nós nunca podemos deixar de louvar, nós nunca podemos deixar de agradecer a Deus. Obrigado Jesus, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Solta sua voz no Espírito. Aumenta o volume da sua voz, aumenta o teu louvor, aumenta o teu clamor. Vai, Senhor, fortalecendo as nossas vidas, vai, Senhor, fortalecendo as nossas almas, o louvor fortalece teu coração. O louvor edifica a tua alma. Pois somente eu tenho a ti, tu, essa é a minha herança. Te louvo, Jesus, te louvo, te louvo em Deus. Dá pra ser muito mais forte que isso. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. O que que você faz? Te louvo, te louvo em verdade. E neste primeiro mistério doloroso, aqueles que podem se ajoelham para rezar este mistério, este terço, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. São Carlos Borromeu disse, Ei, Jesus Cristo crucificado, o único fundamento da nossa esperança. Ele não recusa o perdão àqueles que o pedem com o coração contrito e humilde. Olha que bonito isso. Jesus sacramentado, o único fundamento da nossa esperança. Triste das pessoas que ficam colocando a esperança no mundo. Colocando a esperança nas pessoas. Colocando a esperança no dinheiro. Colocando a esperança na saúde. Colocando a esperança na política. Triste. Feliz daquele que coloca o seu coração na única esperança. Cristo crucificado. Eis a nossa vitória. Eis a nossa glória. Eis o nosso amor. Eis o nosso tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. A menos que haja uma sexta-feira santa em sua vida, não poderá haver um domingo de Páscoa. Venerável Futonchim, a menos que haja uma sexta-feira em sua vida, não poderá haver um domingo de Páscoa. Sexta-feira, a nossa sexta-feira santa, a entrega do Senhor às dores, nós passamos por dores. Mas o Senhor já nos prometeu, com Ele já temos a vitória. Então nós vamos ter a Páscoa, nós vamos ter essa bênção de Deus na nossa vida, o domingo de Páscoa. Tem muitos, todos nós que estamos rezando o rosário, estamos na expectativa do domingo de Páscoa, da vitória que nós viemos pedir ao Senhor. Você colocou uma intenção por esse rosário, nessa quaresma? E eu tenho certeza que não foi só uma intenção, foram muitas, não é? Você não veio sozinho. Só naquele convite que o Frei fez agora, para que a gente divulgasse o link, mais de quase 20 mil pessoas entraram, tem muita gente da sua família que precisa rezar e não recebeu o convite ainda. Então você pode fazer esse momento também, porque o domingo de Páscoa não é só para nós, a vitória não é só para nós, é para muitos que estão aí, sem notícia de que há esperança, de que não é só tristeza esse mundo. Você lembrou de alguém que precisa receber essa indicação, um amigo? Mande, porque o domingo de Páscoa vai chegar para ele, depois é ele que vai testemunhar e vai agradecer. E muitos de nós chegamos assim, eu testemunho que eu cheguei assim, eu tenho uma gratidão muito grande, já expressei isso ao Frei Gilson, digo aos meus irmãos de comunidade, sempre que eu posso, a quem eu conheço, sou muito grata pelo rosado da madrugada, eu aprendi a rezar. As pessoas acham até que eu gosto de acordar de madrugada, eu não gosto de acordar de madrugada. Mas eu sou tão agradecida a Deus por esse horário, por ter encontrado tantas famílias que rezam comigo, e num momento mais difícil da minha vida, eu tinha perdido a minha mãe, e dez dias depois, meu esposo Felipe estava na UTI, e era aquela época que ninguém podia receber ninguém, era a pandemia. A maioria das pessoas conheceram o rosado na pandemia, como eu. O rosado da madrugada, né? O rosado eu conhecia, mas o da madrugada eu conheci na pandemia. Muitos foram embora, mas muitos permaneceram. Você é um desse? A minha Páscoa chegou, a minha vitória chegou. Frei me ajudou a rezar, eu sou agradecida por cada oração. Interessante, agradecida, o Senhor me colocou como intercessora, e assim somos todos nós. Nós podemos ser intercessores de tantos que hoje também estão em desespero. Quando você ouvir alguém falando pra você, eu estou desesperada, eu não tenho... É igual os e-mails que eu recebo, o Frei deve receber cada um. Socorro, é o nome do e-mail, socorro. O outro é misericórdia, eu preciso de salvação. Qual é o seu pedido? Qual é o seu grito? O seu domingo de Páscoa vai chegar, meu irmão. E se não é no seu tempo, é no tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. E não nós podemos proclamar juntos, Senhor, eu creio. Eu creio que o meu domingo de Páscoa vai chegar. Eu creio que a sua vitória na minha vida, na vida dos meus, daqueles que eu amo, que eu conheço, que me pedem oração. A nossa vitória vai chegar através do seu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Santa Clara de Assis Se com ele sofrer, reinarás. Se chorar, terá alegria. Se morrer na tribulação, possuirá a morada eterna com os santos. E o teu nome, no livro da vida, será glorioso. Entregamos a nossa vida, nas mãos hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Santa Clara de Assis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem. Para a vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. A cruz é o caminho do paraíso, mas somente quando é carregada de boa vontade. São Paulo da Cruz. O que o Senhor trazia ao meu coração é que muitas vezes nós queremos chegar ao paraíso, nós queremos chegar à ressurreição, nós queremos viver a Páscoa verdadeira. Mas nós reclamamos de todas as cruzes que vão aparecendo em nossas vidas. Sem perceber, nós vamos murmurando, nós vamos dizendo que não queremos, nós não aceitamos a cruz. Quando nós idealizamos algo, nós queremos seguir o caminho do Mestre. Mas quando se trata de um Mestre que carrega uma cruz, nós queremos só a Páscoa dele. E o Senhor nos leva a meditar nesta hora de que nós precisamos carregar essa cruz de boa vontade. Carregar com o nosso coração. Assim como Ele carregou sem abrir a boca. Sem reclamar. Mas fez tudo isso por amor. Quando eu e você nos lançamos no amor, quando nós nos deixamos ser movidos pelo amor que Jesus tem por nós e pelo outro, nós conseguimos carregar a nossa cruz com toda a boa vontade do nosso coração. Porque o nosso coração é feito de amor. E o convite é para que não deixemos o nosso coração se encher de amargura, de murmurações. Parar de olhar para aquilo que tem de bom na vida das pessoas e começar a achar que só você tem cruz. Todos nós carregamos cruzes. Todos. De uma forma ou de outra nós carregamos. E o Senhor quer também dizer para cada um de nós que quando nós carregamos a nossa cruz com boa vontade, com disposição, porque sabemos onde essa cruz irá nos levar, que é ao paraíso, Ele providencia o necessário, providencia até Sirineus para nos ajudar a carregar as cruzes mais pesadas da nossa vida. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos perdoarás no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus Santa Ângela Merisse Quando contemplamos os sofrimentos de Jesus Ele nos concede, segundo a medida de nossa fé A graça de praticar as virtudes que revelou durante aquelas horas santas Santa Ângela nos ensina, através dessa frase A graça que temos quando nós meditemos Os flagelos, os pregos, a coroa de espinhos Os cravos nos pés, nas mãos Mas também os sofrimentos dos outrages Das palavras que eram lançadas como chacota sobre Jesus As cusparadas, os socos e pontapés Que o Senhor recebeu e que não precisava passar por isso Mas por amor Por amor a cada um de nós Para nos salvar Para nos libertar de todo o pecado E Santa Ângela vai nos dizendo que Meditando, olhando, contemplando Através da medida da nossa fé E segundo ela Nós iremos receber as virtudes As virtudes que nos santificam Que nos colocam em caminho A praticar o bem A nos santificar A nos purificar de todo o mal De todo o pecado Olhando para o Santíssimo Sacramento Queremos meditar os sofrimentos de Cristo E muitas vezes nós somos aqueles Que continuam Colocando mais flagelo Mais sofrimento Através dos nossos pecados Através de tudo aquilo que Nós praticamos E temos consciência de que praticamos A palavra de Deus vai nos dizer Em Hebreus no capítulo 6 Que uma vez iluminados E voltarmos ao pecado É como que se nós Crucificássemos mais uma vez Novamente O Senhor o escarnecendo em público Senhor Olhando para a Tua presença Eucarística No véu do sacramento Nessa madrugada Nessa manhã Queremos contemplar O Seu sofrimento Pedindo-te perdão Das vezes que nós Ao invés de assumirmos A nossa parte Como diz São Paulo De completar em nossa carne Aquilo que falta As tribulações Os sofrimentos De Cristo Nós muitas vezes Vamos acumulando Esse sofrimento Colocando Através dos nossos pecados Esse sofrimento Mais uma vez O escarnecendo Em público Nós vimos ontem Na liturgia Do Domingo de Ramos Muitos daqueles Que diziam Osana Ao filho de Davi Ao rei De Israel Eram os mesmos Que instigados Pelos fariseus Pelos fariseus E mestres da lei Naquele julgamento Diante de Pôncio Pilatos Diziam Crucifica-o Crucifica-o E quando nós Uma vez iluminados Pela graça de Deus Voltamos ao pecado E continuamos A pecar Nós Fazemos Essa mesma prática Porque em um dado momento Nós louvamos E depois Nós colocamos Pecados Acumulando O sofrimento De Cristo Nós somos convidados Diante Desse mistério Que Santa Ângela Nos traz De estarmos Entrando E contemplando Esses sofrimentos Amando Reconhecendo Quanto amor Foi Dado a nós Derramado a nós Através de cada um Desses sofrimentos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos sai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Salgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Salgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Salgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Salgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Salgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Salgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia E viva Jesus Viva Aplauda Jesus, aplaude Jesus com força Obrigado Jesus, obrigado Jesus É bom estarmos aqui na Tua presença Senhor O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente É que teus braços Hoje nós estamos rezando 35 dias de rosário 35 dias de rosário na madrugada São 35 dias Nossa Senhora passando a frente De tantas situações na sua vida Quantas serpentes Quantas serpentes Vêm sobre você Quantas serpentes Meu irmão e minha irmã As serpentes nunca deixam de chegar As serpentes infernais A serpente que tenta nos seduzir A mesma serpente de Adão e Eva Que tentou Adão e Eva A mesma serpente que tentou Jesus no deserto É a mesma serpente que tenta cada um de nós Que tenta nos tirar do caminho Que tenta nos tirar dos propósitos Mas a Virgem Maria está com você Rezar o rosário é a gente dizer Eu estou com a Virgem Maria Eu estou com Nossa Senhora Diga comigo bem forte Eu estou com Nossa Senhora Eu estou com Nossa Senhora Eu estou com Maria Eu estou com Maria Eu estou com Jesus Eu estou com Jesus E com eles você pisa a cabeça da serpente Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Aplaude Nossa Senhora Aplaude Nossa Senhora Nós somos agora mais de 342 mil pessoas É muita gente rezando Dá uma olhadinha mais uma vez Pra quem está do seu lado Aqui hoje você pode ver o rostinho Desses números Pessoas que rezam com você Quem é que acordou na madrugada Esses 35 dias Olha aí Olha aí Está vendo Está aqui o rostinho De cada um Hoje você se arrumou Pra rezar o Rosário Hoje você botou roupa Hoje você Eu sei que vocês em casa Eu sei como que é Hoje vocês se arrumaram Passaram maquiagem Até tem maquiagem aqui Jesus está feliz Com a sua presença aqui hoje A Virgem Maria Ficou feliz com a sua presença Nesses 35 dias Quanta bênção Quanta graça Obrigado Senhor E neste primeiro mistério Nós contemplamos a ressurreição de Jesus Santa Diana Beretta Diz Amemos a cruz E lembremos-nos de que não somos os únicos a carregá-la Nunca se esqueça Você não é o único a carregar a cruz Deus está nos ajudando E em Deus que nos consola Como diz São Paulo Podemos tudo Você não é o único Esse irmão que está do teu lado Ele está sofrendo com você Essas 342 mil pessoas Cada uma tem o seu sofrimento Cada uma tem a sua cruz Mas Deus está com você Com Ele a gente pode tudo Diga comigo Com você Jesus eu posso tudo Com você Jesus eu posso tudo Tudo eu posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, logai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, logai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, olhai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus Quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo, São João da Cruz Então nós, com o Senhor, assumimos as nossas cruzes, oferecemos também por aqueles que pedem oração, pelos nossos que nós amamos E queremos sim a glória de Cristo, a alegria do coração de Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenaco. Santa Catarina Drexel, a perseverança paciente e humilde da cruz, seja ela qual for a natureza, é o trabalho mais elevado que temos que fazer. E assim seja, é o trabalho mais elevado que temos que fazer. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. As cruzes libertam-nos deste mundo e ao fazê-lo ligam-nos a Deus. São Charles de Foucault. O Senhor quer nos ajudar a meditar através dessa frase de que a cruz, de fato, ela nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona a este mundo. E que não é possível chegar a Deus sem passar pela cruz. Esta é a semana propícia para que nós possamos abraçar as nossas cruzes, caminhar com fé, sabendo que nós só chegaremos a Deus, deixando tudo aquilo que nos apega a este mundo e deixando também todo o medo da cruz. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. E neste quinto mistério, eu quero dizer a você que está em casa, que você pode vir aqui rezar com a gente. Então lembrando que todo mundo que quiser, essa semana inteira, nós vamos estar rezando aqui. Então você pode escolher um dia, então amanhã nós estaremos aqui, às quatro horas da manhã. Então venha rezar, você que está principalmente aqui nas redondezas, aqui perto, ou até mesmo de longe, saiba que até sábado nós estaremos aqui rezando Rosário na madrugada. E você pode vir presencialmente, sem precisar pagar nada, sem precisar fazer inscrição, é só aparecer. Vai ser uma alegria estarmos juntos. Mais uma vez, olha para quem está do seu lado e diga, vai ser uma bênção estar com você essa semana. Vai ser uma bênção estar com você essa semana. Quem está feliz de estar aqui, diga eu. Você que está em casa, pode vir, venha conosco. Eu também neste último mistério, eu quero louvar a Deus, porque na canção nova, está reinaugurando, há pouco tempo reinaugurou, uma capela de adoração, 24 horas ao Santíssimo Sacramento. Dá uma salva de palmas. Como é o nome da capelinha? Sagrada Família. A capelinha Sagrada Família, ali perto do rincão, aonde o padre de Milso me tocou e falou assim, eu não conhecia o padre de Milso ainda, ele tocou no meu ombro e falou, Deus tem um plano para a sua vida. Eu era um menino de 15 anos de idade. Ali naquela capelinha, eu recebi um chamado forte. E ali eu ia adorar Jesus, eu lembro que eu chegava na canção nova de madrugada e eu ficava ali a noite inteira naquela capelinha. Eu estou falando tudo isso para quê? Para dizer que essa é uma das maiores bênçãos que a canção nova está recebendo. Feliz da comunidade, seja ela qual for, que consegue ter 24 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu já sinto o ar da canção nova diferente. Um lugar que tem adoração 24 horas, 24 horas, é um lugar que respira um ar diferente. Nós já percebemos o ar diferente da canção nova. E também aviso porque você vai visitar, toda hora, qualquer momento, exposto para ir esperando por você. Amém? Aplauda essa graça, aplauda essa bênção. Isso é bênção de Deus, isso é graça de Deus. Você que mora na redondeza, como é que eu faço para me inscrever, para eu adorar, eu quero assumir horários. Isso, faça isso. Assuma horários, seja responsável com o Senhor que está exposto por você. E neste quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Santo Antônio Maria Claré vai nos dizer, Humildade, obediência, mansidão e amor, São as virtudes que brilham através da cruz e do Santíssimo Sacramento do altar. Ó meu Jesus, ajuda-me a imitar-te. O Frei falando dessa capela de adoração contínua, 24 horas. Através da presença eucarística de Jesus, o Senhor vai nos ensinando a sua humildade, de um Deus tão grande, que se faz pequeno, para nos alcançar, a sua obediência ao Pai, a sua mansidão, o seu amor que é derramado, tanto no Santíssimo Sacramento quanto na cruz. Ó Senhor, ensina-nos a sermos como Tu. Assim como diz a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, haja em vós o mesmo sentir e pensar que estão no Cristo Jesus. Ó Jesus, imprima em nós, nesse último mistério, desse rosário de hoje, essas virtudes, para que, timidando, alcancemos o céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, e pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignados agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salva. A vós, bradamos e gredados filhos de Eva, a vós, aspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou bem, e depois destes teus mostrai-nos a Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito do dia, você vai oferecer essa sua Semana Santa para alguém. Quem é a pessoa que você quer oferecer essa Semana Santa? Eu quero oferecer pelo Frei da minha comunidade, Frei Diego dos Santos, que está gravemente enfermo. Eu vou oferecer por ele essa Semana, para quem você vai oferecer? A sua Semana Santa. Na verdade, você já pode cumprir esse propósito agora, é simples. É só você pensar em alguém agora que está precisando de conversão, precisando de cura, e você, então, oferece por essa pessoa, essa Semana Santa. Que todo sacrifício, que toda penitência, que toda oração, essa pessoa receba os benefícios. Que essa pessoa receba os benefícios. Amém. Se você pode, ajoelhe-se agora, para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Terminando a bênção, vou fazer a oração de Nossa Senhora de Guadalupe, a bênção dos objetos, e a gente se despede, lembrando que amanhã estaremos aqui novamente. E na verdade, hoje, então, o dia inteiro de pregação, aproveita, na canção nova, o dia inteiro de pregação, você pode rezar, pode vir aqui presencialmente, mas, nas redes sociais, na TV, vamos aproveitar, vamos aproveitar. Lembre-se que essa semana só volta o ano que vem, viu? Só volta o ano que vem. Porque tem gente que vai falando assim, ah, não vou dessa vez, não, vou... Não, aproveita, porque essa aqui só volta, só o ano que vem de novo. Então, é para aproveitar, diga para quem está do seu lado, aproveita. Cada dia, cada minuto. Diga para ela, porque essa semana, só semana que vem vai aparecer outra. É, só o ano que vem, só o ano que vem. Porque segunda-feira que vem não é igual essa daqui. Essa segunda é diferente de todas as outras. Segunda-feira santa. Amém? Ajoelhe-se você que está aqui, você que está em casa, para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Ajoelhe-se você que está em casa, Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento. Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento. Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento. Viva Jesus! Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Nós te agradecemos por esse rosário, por todos que rezaram conosco. Muito obrigada por estarmos aqui, Senhor. Obrigada. Viva Jesus! Viva! Viva! A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é Página 256 Vamos rezar a oração à Nossa Senhora de Guadalupe Estamos sem o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe Porque agora a igreja já começa a cobrir suas imagens Para mostrar que o essencial é Jesus A gente tem as imagens A gente tem tudo É a nossa Veneramos e ajuda tanto a gente a rezar Mas agora o foco é Jesus 100% Jesus Portanto, a Nossa Senhora de Guadalupe Nós queremos rezar pelos doentes Pense agora no enfermo Que está precisando de uma visita E que Nossa Senhora de Guadalupe agora visite Padre Jonas, a Bíblia que está aqui embaixo de nós Aqui embaixo de nós está o corpo do Padre Jonas Morreu no dia dela No dia de Nossa Senhora de Guadalupe Peçamos a ela esta mãe Imaculada mãe Imaculada mãe Santa Maria de Guadalupe Santa Maria de Guadalupe Saúde dos doentes Saúde dos doentes Nas tuas mãos de enfermeira celestial Nas tuas mãos de enfermeira celestial Que curaram João Bernardino Que curaram João Bernardino E nos trouxeram um rio de luz E nos trouxeram um rio de luz De vida e de saúde De vida e de saúde Coloca a minha fé Coloca a minha fé A minha esperança A minha esperança E todos os meus sofrimentos E todos os meus sofrimentos Para que os possa unir Para que os possa unir A paixão do teu Filho Jesus Cristo A paixão do Filho Jesus Cristo Como meio de salvação Como meio de salvação Para mim e para os meus irmãos Para mim e para os meus irmãos A partir deste momento A partir deste momento Aceito tudo o que o Sagrado Coração Aceito tudo o que o Sagrado Coração Do seu Filho me envia Do seu Filho me envia Quero completar na minha vida Quero completar na minha vida O que falta a sua Paixão Redentora Confio que me dará força Confio que me dará força E tudo o que precisar E tudo o que precisar Para encontrar a minha saúde espiritual Para encontrar a minha saúde espiritual E também a minha saúde física E também a minha saúde física Se for para a glória de Deus Se for para a glória de Deus E o verdadeiro bem da minha alma E o verdadeiro bem da minha alma Amém Amém Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Levante seus objetos para serem abençoados Abençoa Senhor a água Abençoa Senhor o sal Abençoa o óleo, terços, escapulários, imagens, velas Que tudo agora seja consagrado, santificado e exorcizado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Foi bom minha gente Foi muito bom Deus abençoe você que nos acompanhou em casa Nas minhas redes sociais, na Canção Nova Deus abençoe os meus convidados aqui de hoje, maravilhosos Uma salve de palmas para a Canção Nova que nos acolhe É a Canção Nova acolhendo o Brasil inteiro, o mundo inteiro De graça, alguém pagou para entrar aqui hoje? Não, é a Canção Nova, é igual ao Pai das Misericórdias mesmo É um Pai de braços abertos, que acolhe a todos Seja muito bem-vindo Todos podem vir para cá essa semana Vamos viver uma semana santa, diferente, especial Amém Que Deus abençoe a gente se despede de quem está em casa Eu apareço, acho que eu tenho pregação hoje 1h45 da tarde Eu vou aparecendo durante o dia, temos Santa Missa Mas tem pregações dos sacerdotes maravilhosos na parte da manhã Aproveite, aproveite, aproveite Aconselho a você, o mínimo que você devia fazer é dormir Quanto mais você dorme, mais você perde as coisas Fica acordado, vamos viver, vamos viver cada momento, cada instante com o nosso Senhor Amém Eu tenho certeza que nessa semana os apóstolos dormiram muito pouco Eu tenho certeza que nessa semana a Nossa Senhora dormiu muito pouco Porque eles sentiram que a coisa estava ficando feia E quando a coisa fica feia você dorme pouco, não é verdade? Essa semana, aproveite, aproveite, aproveite Amém Tchau, a pra você que está em casa Deus abençoe cada um de vocês Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente No início, o inimigo pode até cantar O inimigo pode até cantar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe? Quem tem Maria como mãe? Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Amém! Deus abençoe vocês! Deus abençoe vocês! Música Música